MÁXIMUM CLOPE MÁXIMUM CLOPE E do lado está o God6BR Fala galera Sim senhora E do lado tem um puto elven aqui O Paulo Delos Elven Suplem, maravilhoso Irmão, ai no fundo está o Guilherme aí na conversa O Guilherme que ainda não comprou o jogo ainda Vocês não fizeram a vaquinha ainda pra ele Ele está esperando 10 centavos de cada um já ajudava o Guilherme E como eu venho a lembrar eu não consigo ajudar a porra nenhuma Como sempre diz o velho deitado O velho deitado O velho deitado Aqui do lado do set tinha uma fogueira Que a gente estava tentando acender Alguém assoprou e apagou Assopraram a fogueira e ela apaga Não está dando Acho que meus fósseis estão molhados E agora a gente vai para a segunda temporada Com a presença especial do God6BR No nosso vídeo De TenZ Então quais são os objetivos desse vídeo Nosso convidado por favor Diga os objetivos do vídeo O objetivo é fazer um carro É isso Pessoal está incomodando Vocês tem que fazer um carro Então vamos fazer um carro Helicóptero, um barco Só que assim a verdade Helicóptero é difícil O nosso carro vai ter só 3 rodas Porque como a gente está em 5 O Cassio vai ficar no lugar de uma roda E aí é o Paulo Caralho não Eu tive comendo Eu vou comer um bagulho aqui e já volto Meia hora depois o Cassio É tão magro que não vai servir nem para isso É Vamos pegar um mais gordinho aí Tu É tu Cassio Tu que fico comendo o dia todo aí Ah é Então não importa Vai de sempre no pretexto nosso Não tem o Facebook lá Então é isso aí né Vamos lá Vamos sair fora dessa igreja Que a gente está me dando nervo já ficando aqui Acho que já foi abençoado demais Já Pra quem não conhece aqui Essa igreja está toda demolida Porque alguém passou aqui E tocou uma granada Por incrível que pareça Não foi o Paulo Tem bichos ali na Foi outro doente Tá E agora quem vai ser o líder Eu vou ficar mais atrás Cês te conhecem mais do mapa Sabe mais onde é que eu sou que você existe Eu vou colocar o cara de carro lá no fundo Então vamos lá Eu tenho medo cara Eu tenho medo de zumbi Eu vou seguir o seguinte Ixi agora ele está andando meio cagado Cês também Tá todo mundo Tá com hemorroida velho Que isso Que isso Bom o único que sentou O único que sentou no pau ali foi o Paulo né cara Foi o que? Ah Cês Mira a arma que ele sai Ah é Troca de arma Cês Troca de arma Cês Que aí ele sai Mas olha só o pessoal todo reunido aqui Todo mundo A pessoa amiga ali Não sei Então vamos lá Cês Vamos embora Se ele corre a gente corre Se ele corre a gente corre Se ele corre a gente corre Se ele deita a gente deita Se ele senta a gente... Não eu não sento Aí eu não Aí a opção dele É É a opção de cada Mas... O pessoal tem um inventário livre aí pra carregar as portas Eu tenho Eu não tenho Eu não tenho Mas se precisar eles vaziam É né Segura, segura Segura Rapaz Na nossa frente Meu Deus Deita 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 No chão Caralho, todo mundo deitou em cima dos outros É É um gole estranho isso Cara, calma Calma Segura aí Segura Segura no meu pau Pode soltar Pode soltar Segura aí Renan Eu não rapaz Vem cá pegar Renan Não, eu não O cara segura no meu pau agora Cara ele corre não Olha a censura rapaz O único que não tá participando que comprou o jogo é o Luke né O Luke é um puto O Luke é um puto Ele não comprou? É um puto muito puto Ele comprou mas não tá jogando Não foi por nada não mas o último... Viu o último aí ó Caralho, tchim Zubiii Iiiiiiii 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 Caralho Tinha que ser né cara Sempre ele Sempre o Paula né cara Ah o perereca de boa, deixa cá Ele tá indo até do C agora Pega Pega Vamos ter que matar ele, Cis Pera aí Vamos meter uma bala na cara dele Calma, não bote de revolver Bote de Winchester Isso não Que barulho Dá um balaço nele Ele gosta do Castro Ele tá pulando Eu errei Não, ele não tá vindo pra mim cara E olha lá ele levantou Tomou no saco Caralho Corre 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 Tinha que ser o Paulo né cara O Paulo fudendo sempre Como sempre Aqui eles não vem né Ué ué Tá faltando um cara O Sage tá no mercado Ah aqui eles bugam ó É eles bugam aqui Caralho É Olha Olha ali eles não vem pra cá Eles não saem mais daqui Vão ficar só aqui Vão ficar só aqui Por que que eles bugam aqui É porque tem uma bala na cabeça desse aqui Pera aí Olha o Castro correndo Calma meu Não usa arma que faz bobo Porra seu arma porrada Porra Corre aqui pra costa Corre aqui pro Isso não sobe aqui mesmo cara Tá mas não vai ficar dando tiro a toa né Castro A gente machucou Ou seja tomou uma porrada Não eu não Eu tomei uma porradinha Ih cara Fica aqui Fica aqui Ó tá vindo mais lá Isso daí parece um Castro Tem muitos homens Não Não Aqui não tem nenhum Ai meu Deus Eu tenho medo cara Vim pela água aqui Pera Paulo é mais cagão né cara O Paulo já fudeu já no início do vídeo Ih tem dois zumbis aqui embaixo Puta merda Não vai cair ai O que é que tá gritando ai? É pra variar deve ser o Paulo O que é? O que é que tá gemendo? Olha ai É o Paulo tá gemendo Eu achei que era um zumbi Cês Carai Carai Olha só Cuidado cês não chega muito perto na ponta que eles Na beira Vai Cuidado Cuidado cê Aconte um tiro cara Que que eu mate Nossa velho Mata TUTO Nossa o Cássio tá gritando que nem o Calma meu Cuidado ai que cês tão chamando mais ainda Pior cara Cê é tu que tá gritando Pior? É Nossa Cês tá acertando O que que meu boneco tem cara? Se ele tá assim? Eu não sei Ai caramba Pô cara o meu personagem é chola cara É igual a tu Igual a tu seu filho da puta Ah vai te morrer Ah qual é rapaz Baixa cês tem um monte ali Bem que disseram que é parecido com o Paulo E tá vindo ali ali atrás de aí ó Cuidado Cuidado cês Vai? E aí E aí Primeiro início de vídeo já cagado por quem? Por quem? Por quem? Por quem? Eu vou pedir pra vocês fazerem o que vocês sempre fazem nos vídeos Agradeçam ao Paulo Valeu gente Mais uma vez agradeço ao Paulo Eu Obrigado Mais um tempo a mais aí de beat Mas não fui eu que chamei a atenção dele cara Por acaso ele vem em mim Foi eu ultimo Quem que tava ali de ultimo? Se ele foi em ti é porque ele te viu Foi o Paulo que tava em ultimo Foi não Claro que foi Nossa O Cê da um tiro com essa arma aí E chamo um zumbi lá do outro lado do mapa Não atira não Cê Deixa eu atirar Eu vou usar a Makarov então Deixa eu atirar Aqui ó meu Chega na ponta e aperta o Q Caraca tem um monte aqui ó Nossa Nossa velho Quantos? Olha o Sage lá Eles ficam correndo que nem retarda Parece que o Sage tá lurando o bicho lá Não lura não cara Cuidado aí meu Cuidado aí que o Sage tá atirando pro lado de cá Mata aquele cara lá tá atirando pra cá Olha o Sage, o Sage é corajoso hein Caraca Cuidado aí o Sage Cuidado aí o Sage Cuidado aí as tuas costas aí cara Ae cuida Ae Vai pra cá Que merda Ó a perereca ali Ih cara a gente tá fudido Eu tô na perereca pra você Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai acabar Porra Paulo te liga cara Mano fui eu porra Foi o Kassi que levantou correndo É o Kassi Tá meu acho que a gente acabou com todos os zumbis no mapa Ah é Tem mais um aqui Tem mais um aqui Onde? Tá aqui atrás, bem aqui onde eu tô Tá embaixo? Aperta aqui esse aí quando chega na... Cê mata ele, cê mata ele Cê mata Olha o Sage, meteu bala já Pegou? Já era Já era Olha só o cara, o cara milidoso Acho que matou todos, acho né Será? Já era Tá É, vamo indo, vamo indo Vamo nessa Vamo indo Vê se não faz cagada agora, tá Cássio? É Agradeço ao Paulo ainda, não esqueço Vê se não faz cagada, tá Cássio? Pô achei que o vídeo já ia acabar nos primeiros minutos É só, acho que o Sage tá aí É O Sage tá fudido Eu já tinha ficado com uma ficha louca Ai corre Ih Porque o Paulo não ia fazer nada ali Só ia chamar mais atenção dos bichos Lógico, vem cá bicho Come o Cássio Opa 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 Beleza? Chícara é barulho de zumbi Pô cara, se eu fosse o Sage eu nem avisava que o zumbi tava atrás de ti, deixava ele te comer Ah é né É Cê vai se ver comigo, Cássio Uma hora vai se fuder comigo, cara É bom você ficar esperto Isso é uma ameaça de morte Só pra avisar Ó Pera aí porra Pô meu, acompanha o Sage cara Se o Sage corre pra lá tu corre lá porque dá, sabe? Pera aí porra Olha lá quem é o último ó Só cuida Só cuida Só cuida o último Pera aí porra Olha lá cara, que que é isso cara Pera aí porra Aperta o prazer da shift aí Quem é? Calma rapaz Vem pau Vem que que é tu fazendo Cuidado É muito cagão cara Pera aí porra É que o Paulo é o que menos sabe jogar aqui Eu nunca joguei essa porra direito, joguei só ontem Ele ficou todo cagado ainda Cadê o Sage? Ele entrou Ah achei Claro cara, eu tenho medo de zumbi Achei Claro cara, eu tenho medo de zumbi Onde que tá o Sage? Entrou aí dentro Eu tô nem na casa vermelha aí Claro que tá certa né cara Apera aí, espera aí Espera aí, espera aí Fique aí Olha o bicho aí da frente Ei zumbi, não mata, não mata Ó o Paulo já deitou Já tá tudo no chão ali Os dois ali deitadinhos ó Um da duas Sai fora Sai fora rapaz Eu tô rolando cara Tchau pra vocês Pega na minha rola então Tem um zumbi aí Tem ali Não não, aqui não tem nada Pode ficar aqui O Cassio vai rolando na minha rola Olha só Vambora Segue o Vai rolar Tá bom por aqui Tem um zumbi Bora lá, deixa o Cassio por ultimo aí Vamos deixar o Altar aí É Ô caramba Levantou aí Ô cara, tem um zumbi lá na frente ó É Meu Deus, eu tenho medo Eu quero minha mãe Manhã 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 Tem zumbi aqui querendo me matar O que é que tem que ir Seja Ó o bicho fez a curva ali ó Ali nas fábricas Eita 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 Vamo lá Vê se não tá cagado hein Cassio Porra É O Cassio vai rolando com a rola ó Que bonitinho Olha lá que bonitinho É Nada sincronizado Só que a grama Tem que seguir o comandante do batalhão cara Esse cara rola Aqui a grama sincronizada cara Grama sincronizada Vamo lá Vamo lá Se o líder do batalhão rola galera todo mundo rola Ah ele vai sentar tu vai junto né Ah mas tu já pensou nisso né Ah Antes do Cassio pensar o Paulo já sentou Tu viu que eu nem falei nada É Nada não rola rápido aí que ele começou a virar pra nós Eita Caralho Não mãe Não mãe Ficou sempre o Paulo aí que tá por último Sabe Tá me travando aqui Cês Rolando Fica rolando nessa porra aí vai se fuder Eu acho que o Paulo é zumbi então ele quer Te comer seu filho da puta Ele quer ser comido pelo zumbi Vamo nessa então Vamo que é o seu sempre útil cara Eu sou pessoa amiga Não faz isso comigo não Eu sou pessoa amiga cara Vocês tão quietos Vocês tão comendo A gente tá quieto Porque tá tensa a situação aqui Vocês tão cagado Fala logo É Não mais que tu É Tem muitos zumbis Tá louco Tá lotado aí Só falar pra galera A gente tá em Tchernogorsk Ah é A cidade a gente não gosta É É Tchernogorsk É Ixi Tem dois zumbis Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta rápido Volta rápido Alá o zumbi branco lá embaixo Pra mim né Vai de santo aquele ali Olha só quem é o único que tava de pé agora Que só fui eu olhar e ele deitou É O de sempre Não era eu Não era eu Ah tá É Eu te espera cara Por que vocês tão apressadinhos assim Tem filho pra amamentar com os alguém em casa? Não tem, então não me espera É A gente não tem Eu acho que o zumbi vai ver o Paulo, quer ver? É Caraca Todo, todo mundo vai passar Aí o zumbi vai chegar bem perto do Paulo e vai ver ele O zumbi vai sentir o cheiro só É É É cheiro de puta Não, não, não Vai não, não vai não Porque o zumbi vai chegar perto do Paulo O zumbi vai cheirar e vai ver o cheiro de puta do Paulo Não, o zumbi vai chegar perto do Paulo, vai ver aquele cheiro de morto e vai embora Vai ver as mosquinhas passando Ele não vai ter o que comer cara, não tem cérebro É Piada velha, piada velha Piada manzada Piada é velha, mas é engraçada É engraçada É engraçada É como diz o velho deitado Me espera aí, porra Eu não queria que você chame o computador não, cara Ah, então porra É o especial do Paulo, do pai do Paulo aí Mais uma vez, o pai do Paulo, pra quem não sabe, também é da mágo como o CUP É Já fez várias participações aí no... É, inclusive ele vai gravar um vídeo só com o Paulo É engraçado É engraçado O Paulo se mutou aí galera Cê já pode imaginar o que que tá acontecendo Ainda bem, ainda bem que ele fez isso Para a nossa alegria O Paulo tá sofrendo o maximum bullying Hahahaha 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 Pô Cê, espera aí, vamos esperar aquele cara lá, senão ele vai acabar chamando o Zumbi e a gente vai se roubar Olha lá, olha pra onde o Zumbi tá indo cara Hahahaha Tá em cima dele Não, não, não tá, não, passou, passou Hahahaha Não, não, não Olha lá atrás, tem outro lá vindo Caralho E... A melhor era apertar o X já, já dá pra vim pra cá já Acho que ele nem tá escutando Hahahaha 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 Agora fuzila Bora, Paulo Calma, filho da puta Bora, tô com medo Aí, vambora Corre, rapaz Porra, você me estourou na mão aqui, caralho Pô, te esperou ali, cara Pô, tava ali parado ali, tudo A gente ficou um minuto ali Porra Minuto e meio Por que eu sei se você viu o último, cara? Eu não gosto de ser o último, cara É, só tu deixou de ser Aonde? Quem é que tá correndo de pé aí? Aí tem o vidro Aí sempre tem, cara, nesse galpão da esquerda ali Da esquerda, maiorzinho ali O vidro ocupa quanto espaço aí? Acho que uns quatro, hein Acho que três ou quatro O da esquerda, ele sempre tem um, sempre tem alguma coisa Pega o vidro aí, então Vê se eu consigo Mano, é só reflex? Eu abri uma coca aqui Beba mais? O vidro é dois espaços só Eu tô com o vidro aqui já Vamos lá, outro galpão aqui Tem coisa, sempre tem coisa de carro ali na direita ali Tu vai, cara, ali é melhor Vamos ali Aonde? Aqui nesse outro dia, nesse outro dia Sempre tem coisa de carro ali E tem bem mais aqui, ó É, nesse galpão aqui, vamos primeiro ali Cuidado com o zumbi ter vindo ali pelo lado Me espera, porra Para de pedir pra esperar e anda, cara É, tá bom, não me espera, porra Olha, não é pra subir Dá pra subir ali, você Dá? Dá, eu subi Eu não subi É que eu sou gordinho Aí, ó, tem um tanque aqui Tem ferro ali Por cá tem outro tanque de... É, o tanque de combustível Olha, aqui tem um motor, cara Tem gasolina, dois motores Olha só O Cé pega o motor Cerro Qual é esse aqui, o motor? É, qualquer um desses dois, hein Motor é um também difícil de encontrar, né Poxa, eu chamo dois já de cara É Aqui tem scrap metal, ó Alguém que tem espaço na mochila aí, pega aqui Alguém precisa pegar... Eu vou pegar o tempo aqui Deixa eu pegar aqui o... Aquele outro galpão também tem coisa lá Geralmente tem roda lá, cara Vou pegar o metal aqui Roda, roda do baú Deixa eu abrir uma coca De comer algo que ninguém tiver Aqui é meio bugado, né Fica parecendo a sombra e sol, não fica? Tem o quê? Aqui aparece o sol toda hora, assim, do nada Ou não? Não Alguém pegou o scrap metal aqui? Peguei Como é que eu vou pegar o motor aqui? Pera aí Tem um... Tem uma gasolina aqui, ó Quantos espaços ocupam? Se ocupa dois, eu posso pegar Acho que é só dois, só mesmo Será? Pera aí que eu tô vendo aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar o motor já Pô, tio, vai sair aqui Vai faltar só as roda-roda do baú Ainda não, o motor precisa de quantos espaços será? Aí vai faltar o... Ah, não dá A roda Vai faltar as quatro roda... A três, né? Porque o quarto vai... Quantos espaços será que é o motor? É, o caço vai ser o motor A gente bota o caço na frente, mano Pô, eu fiquei com fome com vocês de repente Eu vou largar uma latinha e... Tem que ficar com as comidas Com as cocas Aí a gente carrega as peças Pô, eu soltei um flare ali no chão Deixa eu ver se eu consigo pegar agora Deixa eu ver se eu consigo pegar a gasolina Não dá? Aê, peguei Eu tô com a gasolina e o... Mas tem quantos espaços na tua mochila, Sam? Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez, onze, doze, treze Tá aí E tem alguma coisa na tua mochila? Não Ah, então tem... Então tem que ser Leva o tanque lá dentro da mochila Ou... Quer que eu leve a tua coca aqui, Sam? Pega aí, mas eu tenho que soltar mais coisas pra pegar, peraí Ah, mas tu tem mais espaço? Eu tenho que soltar mais pra pegar o motor Eu tenho mais espaço aqui, cara Eu tenho espaço, eu só consigo pegar Esse dá Vamos ver Não, mas com a mochila do Paulo não vai dar pra pegar Não dá Não dá, né? Pô, eu acho que o motor é a mochila inteira, cara Deixa eu fazer um teste, vou largar todos os itens da minha mochila, peraí Tá, se quiser eu pego Tá, eu tô pegando os refletores Agora tem que dar, peraí É, seis, seis, hein? Não dá, eu não consegui pegar E agora? Bora arrastando, amarra uma linha no Cassio Eu acho que a mochila do Cassio é maior do que a do Cé Não, não, a do Cé é a maior Ah, é, tá E agora? Pô, não dá? Eu disse que eu não tenho espaço no meu inventório Será que não é no meu inventório principal? Não, na verdade não é da mochila Você tem que primeiro passar pro seu inventário Pra depois passar pra mochila Ah, então passa todas as coisas pra mochila Peraí Deixa eu largar minha arma então Ó o zumbi ali, entrando ali, ó Porra Onde? Aqui, ó Calma aí que eu acho que ele não viu Calma aí que eu acho que ele não viu Deita, 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 deita Não viu, não viu, não viu Calma aí, calma aí que eu tô fazendo a limpa aqui no meu inventório Já viu, já Porra, tirou? Foi o seis Culpa ele, não culpa eu Alguém pegou o tanque? Calma, agora tem que dar, cara Eu soltei tudo Quem pegou o tanque? Aê Aê Tá, agora deixa eu guardar na mochila Ó, x de carne, eu vou roubar essas carnas tudinho, meu Aêê Pera aí Mala, mala, sabão, oi, carlinho Vem, vem do teu tipi, ladrãozinho Dá uma carne É, é O Paulo vai dar uma de chinelo agora Pô, como é que eu, como é que eu ponho na mochila? Traguei a comida, ó Traguei a comida, ó Pra pegar as coisas do chão na mochila? Não, o motor, como é que eu passo pra mochila? Dá dois cliques na mochila, clica no nome dele e puxa pra dentro Ah, pera aí Não, eu clico duas vezes na mochila, não vai Aperto o G, vai lá em Clica uma vez na mochila Aí lá embaixo vai estar o open bag Aí você abre ela e passa o motor pra lá Open bag, tá Se não der, meu, pega outras coisas no chão Olha o grisado se fazendo no rango do céu Olha lá, olha o Paulo ali, ó Deitado na comida ali, ó É, eu vou te matar, cara Não, eu tô pegando a coquinha Eu tô pegando a coquinha Calma, calma, eu tô pegando a minha primeiro Pô, eu não tô conseguindo botar ali agora Tá, pega as tuas coisas no chão e bota na mochila Tá, foda que eu não vou carregar a arma, né, cara Não sobrou nenhum espaço no inventário Não tem como passar assim o motor pra lá Eu não tô conseguindo passar Tipo, aperta o open bag Clica uma vez na mochila, open bag Aí você vai na... aí clica no motor lá Ficou... mais colorido, né? Fica meio cinza assim, né? Aí a gente tá Aí você vai lá na setinha e passa pra mochila Aí você dá o close lá Eu tô com medo, cara Foi? Eu acho que foi, tio Foi Esses bifes no chão parecem uns wafer Agora toma cuidado Na hora que você passar pro inventário de novo Se tiver coisa no inventário Você vai perder as coisas no inventário Aí você dropa primeiro os itens E depois passa pro seu inventário, motor Aí eu vou estragar o bife do céu Vou passar no meu saco Ah, sai daí, cara Deixa eu pegar essas coisas Passei meu saco Saca milanesa Tô acabando um tiro aí se não sai daí Sai daí, cara Sai daí, Paulo Vai bugar tudo aí Tá bugando aí mesmo o jogo Pô, Cé, deixa esses Flare aí, meu Flare não precisa Tá, pega É, Flare Inútil Tá, eu não vou pegar Flare Tem um tanque aqui, ó Alguém pegou o tanque? Eu peguei o tanque de gasolina e o vidro E o tanque? O Cássio pegou o que, Cássio? O Scrap Metal E tu tem dois espaços ainda ali? Pô, tá faltando latinha aí Pô, tá faltando latinha aqui, hein, cara Pô, aí, deixa eu tomar Eu peguei duas botas de copo Eu nem sei quem foi Tá faltando muita latinha aqui, hein Eu nem sei quem foi Fica atrás do Renan aqui, ó Vem cá, Renan Quer que eu drope aqui, Cássio? Drope aí Fica atrás do Cássio aqui Sai fora, cara Os cara ladrão pra caral, véi Eu nem sei quem foi Ah, você, ó Não consigo pegar agora Porque eu tô com o vidro e o bagulho na Ih, não, não São dois espaços não, Renan Acho que é mais, hein, cara Deixa eu dropar aqui no chão, ó O tanque de gasolina Eu sei quem vai pegar outras coisas, Céssio O nome dele começa com Cássio e termina com AMD É, eu não pego, cara Eu não preciso pegar Eu tenho cara de pivete, cara Só falta... É, é eu, né? Vou dropar pra chegar Tomei um refri, uma... Um feijãozinho Tô tranquilo Pô, não deu ainda, Renan Três espaços, cara Põe tudo, cara, cira tudo Não é na mochila, cara Três espaços não vem Não, eu sei disso Eu tô tentando Deve ser quatro, então Ih, ela tinha bugou, hein Pô Tu não tá vendo elas? Tô, tô vendo, mas não consigo acessar elas Então põe um wireless, então, nela De repente você consegue acessar ela Deixa eu pegar elas aqui, deixa Não, eu já peguei Peguei, peguei o tanque Ah, então a gente vai botar ela ali de volta Pega ali Aí Aí, agora sim, rapaz Tá, já tô com o motor Agora vocês têm que pegar o resto O Zé, tu tá andando meio cor... Agora a foto, ó, já tem o vidro Tem o ferro Você tá andando com uns 200 quilos na mochila Isso aí, pegamos O que que a gente pegou? Motor Motor Metal pra lataria O tanque O tanque A gasolina tá comigo Falta as rodas A roda tem um lugar que eu acho que quase tem Aquele galpão que a gente não foi Vamos comemorar Vamos lá no galpão lá Vamos lá procurar caixa de ferramenta Vamos lá, vamos lá As rodas de boa, o importante agora é a caixa de ferramenta Pior, a caixa de ferramenta vai ser foda Vamos nos galpões A caixa de ferramenta é embaçada Vamos lá Bora lá aquele galpão lá que eu falei que tinha que passar Azul lá né Vamos lá Lá tem pneu, geralmente tem pneu lá Não, pneu eu não sei se a gente ia carregar Oi? O pneu tem pra todo lugar Mas de repente tem outra coisa lá também, fora de ser esse pneu Cuidado aí, vamos chamar a atenção do zumbi agora que a gente tá com todos os... Ô zumbi vem cá zumbi, come o cássio Nossa susto velho Come o cássio zumbi Ih Quem é que chamou a atenção aí? O cássio, o bicho é sempre que chama a atenção Pô, vocês correm nem fala porra nenhuma, vocês são um monte de... Cara, olha pro Sage, cara, se o Sage correu é porque tá limpo a frente, né cara? Tá, beleza Calma aí galera, só entra um na porta por vez Eu sou o último com o zumbi Lembrando esse negócio de entrar por porta, o Sinks tenta entrar junto, quebrou minha perna Acho que eu caçava Eu morri por porta, cara Eu tava longe Aí, aqui vão se ligar, vão se ligar, vão se ligar Vão se ligar, cadê? Qual é o teu número? Diz aí Na boca, Paulo Vamos atravessar deitado aí, Sinks É aqui na direita, aqui, pô Sinks, é o Sage, é o Sage, é o Sage, é o Sage Ele se dá um pôr na direita aqui, pô Ele viu, ele viu Ele viu, ele viu, ele viu Ele viu o Paulo, ele tá indo, vai dedar aqui, hein Ele viu o Paulo, vai te fuder Ele viu o Paulo Pô, Paulo, que isso, que fui eu, cara Foi o Paulo Não foi Ele não tá em mim, porra, como é que tá? Eu fui eu Acho que a Rinei, ó Ele foi atrás de alguém Tira aqui Tá sangrando, Paulo? Deixa ele vir pra cá, a gente mata ele aqui dentro É... É o outro que tem coisa lá Tá, mas entra aqui, cara Tu quer morrer pro zumbi? Quero Ou tu quer ficar aí fora com teu amiguinho aí Ó, aqui tem um tanque Roda Ó, tem duas rodas aqui Tanque É, como sempre o Paulo, né, véi Mas não fui eu, porra Tem duas rodas Rodas são seis espaços, né? Roda acho que é dois, hein, dá pra carregar, né? É, então eu posso levar duas rodas Ah, deixa eu ver então Deixa eu levar uma Não dá? Ah, foda que eu tenho que fazer toda aquela mão de novo nos itens Tá sangrando, Paulo? Não Ó teu amigo ali, Paulo Ah, amiguinho Vem cá, dá um abraço aqui Calma, calma, calma Dá um tiro só Se eu atira nele, peraí Arma é melhor Peraí Consegue levar aí o... Não, peraí que ele vai tentar no Inchester? Não, é o Inchester Se não for, não atira Ó, o meu é aquele MP5 Vixe, vai fazer mó barulho Não, não São dois espaços, não Então deve ser quatro espaços Nossa, você já atirou aqui na minha tela e já não tava mais na porta o zumbi É porque é sinistro mesmo aí Eu não sei não, esse carro só é uma barulha, só é uma barulha Ih, lá vamos nós de novo pra aquela fase de um monte de zumbi vindo Eu odeio essa fase Eu vou abrir outra porta aqui, fica mais fácil a gente fizer isso É, era Olha só Ah, tá de boa, tá de boa, vamo embora De boa Quem queria ir aonde aí, vai na frente aí Tem que pegar as rodas aqui, cara Ah Cuidado tem que subir por perto aí Quando você tá de espaço e não deu pra pegar a roda, eu tento pegar aqui É que a roda é fácil de encontrar, né cara É, mais fácil Então, vamo na maleta primeiro Tá Então, vamo deixar a roda por último Tão embaçado é encontrar o carro, eu não sei onde tá esse carro aí Ihhh 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 Ninguém, na hora de começar a procurar as peças, ninguém pensou onde tava o carro Ihhh Ihhh Deixa eu tomar a minha água aqui Vamo aí Eu tô tranquilão, comi uma aguinha ali de um otário Comi uma aguinha, putz Tomei uma aguinha Tomei uma aguinha ali, comi um feijão ali na milanesa, sei lá qual o nome Pô, vou deixar a minha garrafa aqui E agora, vamo procurar a caixa lá Banda aquele galpão loco que eu falei É se tu me chamar atenção no subir de novo, né? É Ah, vocês me deixam pra trás, pô, como é que você quer que eu não sei? Ah, mas vi sem teu cheiro, né? Vai falar, gente, então Quem que é? O Paulo? Eu, eu sou eu Que? Logo o Paulo? Ah, tá louco, cara Ia pedir pra acabar a série aí agora Nesse vídeo É, cara Vai o Kassi, então É, o Kassi Vai lá, Kassi Vai lá, Kassi Vai acabar Disseram que tu é um bom líder É Aqui do lado tem uma casinha aqui, ó Dá pra gente ver se tem alguma coisa ali dentro Ninguém nunca me disse isso, não Seppa, quem te disse isso? Foi o Redan Iiii Ih, volta, volta, volta Oi, caralho Porra Tô um bom líder Tô um bom líder aí, ó É, não fui eu que fui na... Ótimo líder Ele foi no Paulo Ele foi no Paulo, hein, cara Ih, Paulo, tudo sou eu Claro que foi em ti, cara Já veio que a gente vai ter que fazer Vai se fuder A gente vai ter que fazer que nem Big Brother aqui, cara Vamos ter que eliminar um, cara E vai ser o Paulo Vai ser o Kassi Muito bom O Paulo vai pro paredão E a gente fuzida O Paulo vai pro paredão, cara O Paulo vai pro paredão, cara Aqui, lá, 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 lá Vai subir Massa Tutu Massa Tutu Tá vindo aí, mais um Sai daí, sai de perto, Kassi Ah, aqui é isso Tudinho chato Ah, tá vindo o Pulandinho Pulandinho não Perereca Perereca Fala aí, deixa pra mim, caralho Ele quer a Perereca pra ele Ele quer a Han É, eu prefiro a Perereca do que outra coisa, né, Paulo Tu gosta de pistolas, Kassi, nem vem É Vamo lá, segue aí E tu prefere o quê? Seja, vai na frente, Seja Que, que... É mais seguro É Deixa o Kassi Tem outro Perereca vindo aí, ó Não atira, Kassi Espera ele chegar mais perto Tá Cuidado das costas aí, velho Tem outro nas costas, tem outro nas costas Tem outro nas costas Tem outro nas costas Tem várias costas aí Ih, alguém tomou uma porrada aí Quem? Entra aí Suaobilse fui eu também Eu ia lá Cacimba Cassi vêm pra cá pro lado da porta que eles tão te seguindo Éim, v pra onde comer casi Nossa Uuu que cara aí Quem é que atirou? Foi eu Ele tá com o revolver É, rapa Caraca Olha só o faroeste Bonanza Bonanza Vambora Vambora o que vocês estão falando Aqui do lado não é barraca Essa casinha aqui é do lado Tá bom Essa casinha da frente Não dá pra entrar não Do lado dá Pelo menos eu vi a porta aqui do lado Ah não Foi mal, não dá não Vamos lá clicar o pão lá que o pai a gente passou Geralmente tem uma coisa lá Não, tá botando a gente muito em perigo Eu? É Olha São exatamente que horas aí vocês São 3 e 45 Ó, tô no torcido da igreja Vamos lá galera Vamos pra onde agora Essa é a pergunta Ninguém sabe pra onde vamos É Ah, eu Eu vou ter que sair Tem um tanque Aí tem mais um tanque de gasolina aí Tu vai ter que sair? Vou ter que sair Pô, a gente vai ter que achar mais uma roda agora Pronto, vocês vão O que que é isso? Só por aqui Oi? Diz que dá pra montar um carro assim também Ó, ó, cuidado, cuidado Eita porra Zumbi Aonde que ele viu, velho? Atrás de 3x, 3x, 6x Corre, corre, corre Ai, manhei Caralho, o cara faz muauk, cara Sai da barra Olha aí o muauk do zumbi, cara Ih, do outro lado, do outro lado, do outro lado Caralho Vamos lá pro galpão, vamos pro galpão Viu o cara de terno, viu o cara? Viu o cara, você ir lá Ah Ih, o cara saiu aqui Ai, manhei Espero todo mundo entrar pra começar a atirar, hein Senão vai entrar um correndo aí Deixa pra mim esse aqui da porta, o shard chato Deixa eu matar esse aqui Pega o sapo aí Toma Nossa, na testa do bicho Foda, onde é que surgiu tanto bicho, mano? Sei lá Do nada, cara Tu vai ter que sair agora, né, Paulo? É, eu vou ter que sair Então vamos encerrar o vídeo aqui, o primeiro vídeo, então Cheguei, 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 cheguei A gente, já pegou bastante coisa, já? Já Ah, é bom que eu tô desconexado Aí eu uso o bicho, né? Só faltou as rodas É O Paulo tocou alguma coisa? Não É pra variar Então, dê as considerações sinais aí, Paulo Então clica no gostei, rapaz Favorito o vídeo E compartilha na rede social, Twitter e Facebook Pra ajudar a Max no Curve Senão você vai ser comido pelo zumbi Que nem o Cassio foi Coitado de você Deixa o Sage dar as considerações dele Pô, valeu aí Agradeço aí, né? Mais uma vez tá aí junto com vocês E é nózis É, e se inscreva lá no canal do God, SageBR também Que ele também tá fazendo vídeo de Dayzinha, não tá, God? Sim, ainda não, né? A gente fez aquele lá que... Um batalhão Não, batalhão 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 Mas ainda eu vou trazer também Isso aí Não, não atira Não, porra, cara Atirou em mim, cara Ah, não, que isso, cara Tem um menstruando ainda Ah, ô Paulo Bato, não vai mais participar dos vídeos, cara Ah, ô Paulo, vai te ferrar, cara Tchau, Cassio Deu um tirinho só no pezinho Vai te fuder, cara Só um tirinho no pezinho Que merda, é sempre o Paulo É, olha aí, cara Só desconectar, pô Subiu, não vem, não É, desconecta, então Pra ver se o sangue para também de jorrar É Eu também tô sangrando, putz Mas tu não vai participar mais de vídeo Então não tem problema Então é isso aí O Paulo já foi eliminado da série Não sabe jogar o jogo É um puto muito puto É isso aí, então, galera Clique em gostei, favorite o vídeo E até ao próximo vídeo Falou Falou Falou